Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, nós vamos trazer na nossa matéria especial um tema muito atual. Nós vamos falar sobre reciclagem, uma matéria gravada na escola Henrique Veras. No quadro Ser Professor, vamos conhecer um pouco da Karine Rachadel, diretora do Neym Chico Mendes. E no quadro é o seguinte, de hoje o tema é Nativo Digital. A nossa convidada de hoje já está aqui, ela é professora da Rede Pública Municipal e atualmente secretária de Junta de Turismo. Eu tenho o prazer de conversar com a Roseli Pereira. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui no programa Educa Floripa para contribuir com as informações que a gente traz do município de Florianópolis. Muito bem, a honra é toda nossa. Antes da gente começar o nosso papo, deixa eu chamar aqui a nossa matéria especial. Um dos caminhos para uma educação atual e voltada para a vida real é ensinar conteúdos relevantes e usar estratégias mais dinâmicas em uma sala de aula. Um exemplo disso vem lá da Escola Básica Municipal Henrique Veras, da Lagoa da Conceição. No Laboratório de Ciências, os jogos fazem o maior sucesso entre os estudantes. Dois jogos diferentes, um dominó onde os assuntos precisam se complementar e um quiz de perguntas e respostas. Quais desses produtos não são recicláveis? Papel cartão, cartolina e papel carbono. Papel carbono. A cada uma tonelada de vidro reciclado, evita-se a extração de quantos quilos de areia? Dois e quinhentos, mil e trezentos ou dez? É a B, mil e trezentos. Na coleta seletiva, qual é o tipo de resíduo que deve ser depositado na lixeira de cor preta? A, resíduos radioativos. B, metal. C, madeira. Metal. Madeira. E o hierro também. E é assim, de forma divertida e dinâmica, que esses estudantes estão aprendendo sobre consumo consciente. Os jogos têm sido um recurso pedagógico eficiente em sala de aula. Luana explica quais são as regras do quiz e conta que lhe ajuda na compreensão e na fixação do conteúdo. Cada pessoa fica com quatro. Ou se a pessoa quiser fazer em dupla com a outra, por exemplo, eu estou em dupla com ela. Então, eu leio e ela fala se está certo ou não. Então, é bem legal. Eu gosto bastante porque... Como é que eu posso dizer? Ajuda a fixar o conhecimento, assim, a memorizar o conteúdo? Sim. Quando a gente vai fazer de novo, várias vezes a gente já sabe, porque a gente já fez a mesma pergunta. O que vocês já aprenderam aí, descobriram de bacana? Ah, do tempo, da decomposição da garrafa pet, para onde é que vai o lixo, essas coisas. É legal. Os jogos são muito utilizados pela professora Patrícia, que procura diferentes alternativas conforme a necessidade do que precisa ser trabalhado com os estudantes. Nesse caso, os jogos ajudam a ensinar diferentes aspectos do consumo consciente, conhecimentos práticos e úteis para a vida. O que foi abordado? Vários dos temas. A importância da reciclagem, os tipos de resíduos, a cor dos coletores para fazer a segregação. O que é o tema que mais chama a atenção deles nesse momento? O que você percebe que desperta, assim, que eles ficam até... Eles ficam bem surpresos quando eles descobrem que a importância, para onde é que vai esse material que eles separam. Então, as pessoas que utilizam esses materiais e conseguem fazer até uso financeiro dos catadores, da reciclagem de latinha, do vidro, do que esses materiais podem se transformar depois e devolver para a indústria. Patrícia atua no Laboratório de Ciências e conta que as aulas precisam ser cada vez mais dinâmicas e participativas. E é assim, trocando ideias, interagindo e se divertindo, que se constrói o conhecimento nos dias de hoje. O Laboratório de Ciências é um espaço para eles colocarem a mão na massa, para eles aprenderem fazendo. E várias atividades acontecem aqui, né? Não só esses jogos de hoje. Sim. Conta para a gente. A gente faz experiências, então faz a experiência de foguete, de vulcão, tem experiência... Agora, quando a gente trabalha os seres vivos, a gente traz os animais, eles olham no microscópio, abrem. Então, é sempre uma alegria para eles poderem estar interagindo. Vocês vão criando mesmo dinâmicas diferentes? Sim. A ideia do Laboratório são as atividades práticas. O conteúdo teórico eles veem com as professoras regentes e aqui é só a parte prática mesmo. E esse joguinho, vocês mesmos que produziram? Esse nós compramos da internet, tem um professor de geografia que ele faz vários jogos, ele disponibiliza os PDFs. A gente imprimiu aqui na prefeitura, recortou e deixou prontinho para eles. Essa foi a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa. Hoje, conversando com a professora Roseli Pereira, hoje secretária adjunta de turismo. Roseli, você já passou também, você já esteve à frente da Fundação Franklin Cascais e hoje também está à frente do nosso querido Mercado Público de Florianópolis. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua passagem lá na Franklin e desse seu momento atual ali no comando do Mercado Público e também do Largo da Alfândega. Sim. Como você bem falou, eu sou professora efetiva da Rede Pública Municipal e atuei por um grande período na Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais. E nesse período nós avançamos muito em relação à democratização da cultura, não só ao centro de Florianópolis, mas aos bairros também. E pensando na área da educação, nós tivemos projetos lindíssimos visando principalmente a perpetuação da cultura popular, que foi oficinas de artes nas comunidades. E a maioria dessas oficinas, elas aconteceram nas escolas públicas municipais, onde a gente pôde fazer essa interlocução entre a arte, a cultura e os nossos mestres populares das próprias comunidades, né? Fazendo com que as crianças pudessem, através desse mestre popular, conhecer a nossa cultura popular, a nossa renda de bilho, o nosso boi de boa mão, as nossas brincadeiras populares, né? Para que elas se reconhecessem enquanto território do qual elas moram e também valorizassem para que a gente pudesse fortalecer ainda mais essa tradição, né? Que vem da nossa ancestralidade, dos nossos açorianos, da nossa base cultural aqui da ilha de Santa Catarina. Entre outras questões também relacionadas à democratização, a gente oportunizou para que os artistas, através de investimentos públicos municipais, pudessem ter a possibilidade de propor projetos ao município que fosse de relevância à cidade. Então, nesse período, nós criamos o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, que através do fundo, esse recurso oportunizou uma série de projetos, né? É uma lei, o fundo, que existe até hoje e até hoje o fundo é fomentado através de projetos culturais que levam iniciativas super importantes, tanto para os bairros como para o próprio centro da cidade. E o nosso mercado público, querido, está preparado já para o verão? Está chegando aí? Está preparado para o verão. Nós, recentemente, fizemos todo um processo de adequação do sistema de prevenção de incêndio. Então, ele está todo equipado, pronto, seguro, né? Além disso, também a gente tem procurado trazer para aquele espaço que é de memória da nossa cidade e também é um dos destinos turísticos que mais recebe pessoas do mundo inteiro, né? A nossa diversidade étnica cultural, né? Os nossos artistas, para que ali a gente tenha um espaço, além de tudo, humanizado. Um dos patrimônios mais importantes da nossa cidade. Muito bem. Bom, pegando o gancho nessa questão do patrimônio histórico, né? Patrimônio cultural. O patrimônio histórico de Florianópolis está sendo valorizado como ele merece? Recentemente, a gente teve aí uma revitalização do Largo da Alfândega, tivemos a inauguração do Museu da Cidade, né? Conta para a gente aí como é que está essa valorização do nosso patrimônio histórico. Então, a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade turística, né? E, além de tudo, nós temos um potencial criativo enorme na nossa cidade, né? Hoje, se for pensar em termos culturais, nós temos um patrimônio cultural e material muito forte, né? E, além disso, também as próprias edificações. E, então, nessa questão do patrimônio, a gente entende que, tanto ali o Largo da Alfândega como o Mercado Público, ele traz uma referência cultural muito importante para a cidade. E, por isso, que a gente tem que pensar sempre em estar com aquele espaço bonito, com as nossas edificações bem estruturadas, né? Dando manutenção diariamente, né? Para que tenha condições também adequadas de receber as pessoas, né? Então, há quase dois anos, nós recebemos toda uma revitalização no Largo da Alfândega, né? Uma parceria entre Prefeitura Municipal de Florianópolis e Governo Federal. Revitalizando, fazendo toda uma mudança de ativação daquele espaço, né? Além do restauro também da própria Casa da Alfândega, né? O Casarão da Alfândega. Além disso, também, a Prefeitura de Florianópolis, junto com o IFAM, inaugurou o Museu da Cidade, que é um outro patrimônio histórico super, super importante. Fica ali na Praça 15, né? Fica ali na Praça 15, totalmente modernizado, todo tecnológico, né? Com um espaço educativo para as crianças do município visitarem, conhecerem. E as próprias pessoas que vêm de outros lugares visitarem a nossa cidade, também conhecerem a nossa história. Porque quando nós saímos para qualquer lugar, para visitar uma cidade, a primeira coisa que a gente quer conhecer é a sua história, né? A sua cultura. E Florianópolis tem um belíssimo museu para oferecer para a cidade conhecer a sua história. Muito bem. Bom, vem mais revitalização por aí, que eu sei. Mas antes, deixa eu chamar aqui o nosso quadro Ser Professor. A grande motivação do meu trabalho enquanto professora, né? Que é onde eu me constituo. Me constituo enquanto ser humano é nessas relações com as crianças. É de perceber que a educação, ela tem um papel fundamental na vida de cada criança. E não só para as crianças, mas como para nós, professores, que somos atravessados por essas relações com as crianças. O que me motiva é perceber que a gente pode oferecer uma ampliação de repertório para essas crianças. Uma vivência onde a infância delas pode ser respeitada. É onde a gente aqui oportuniza um lugar que realmente é pensado e planejado para as crianças. A educação infantil, ela tem esse papel. Esse lugar, ele é acima de tudo das crianças. Então, assim, o meu grande motivador para estar aqui é poder realmente, a partir do que as crianças nos trazem todos os dias de casa, a gente ampliar as vivências delas. Pensar que elas podem ter uma infância aqui respeitada, seja na questão da alimentação, do sono, das brincadeiras, das relações, do cuidado de uma forma mais ampla. Então, acho que o que me motiva a ser professora de educação infantil é perceber que a gente faz, sim, diferença na vida e no desenvolvimento das crianças. O espaço da creche, ele é fundamental para as crianças. A nossa defesa, a gente tem a defesa, sim, de que a creche é um lugar também de apoio para as mães trabalhadoras, mas, acima de tudo, ela é o lugar das crianças. Então, é nessa defesa, né, de que as crianças precisam estar nesse lugar, porque aqui ele é pensado e planejado para elas. Então, nesse meu lugar de ser professora, que me levou a vir a ser hoje diretora do Neistico Mendes, porque acredito que a gente na gestão precisa estar fortalecendo essas defesas dos direitos das crianças, que precisa ser pensado e planejado intencionalmente esse lugar. Não é um lugar que eles vêm para passar apenas o dia, esse dia precisa ser pensado com cuidado. Então, acho que o grande motivador é isso, assim, é de perceber que talvez com o meu conhecimento, a pessoa que eu sou, a minha trajetória profissional, eu posso contribuir para que hoje, né, junto com um grupo, a gente possa oferecer um dia como esse para as crianças. Então, o que motiva mesmo é a gente acreditar que a educação é fundamental para a nossa sociedade e ela precisa ser pensada desde as crianças bem pequenas. Então, a educação infantil, ela é um lugar fundamental. E quanto mais a gente puder olhar e defender esse lugar, eu acredito que a gente possa ter aí mais qualidade de vida e garantir a cidadania das nossas crianças desde muito pequenos. Esse foi o nosso quadro Ser Professora aqui no Educa Floripa. E de volta aqui com a nossa entrevistada, secretária adjunta de turismo, a Roseli Pereira. A gente estava falando de revitalização, né? Falamos aí do Lago da Alfândega, do Museu da Cidade, mas vem mais revitalizações por aí, né? Na área leste da cidade, é isso? Sim, está previsto nos próximos dias, o nosso prefeito Topazio assinará a ordem de serviço, né? Para a revitalização de toda a área leste, tendo em vista que ali é um celeiro cultural da cidade, né? Só para o pessoal de casa se situar, a área leste abrange qual setor ali? Ali abrange a partir da Paráça XV, né? Rua Tiradentes, Anitta Garibaldi, Rua João Pinto, todo aquele reduto ali que compõe um patrimônio histórico tombado, inclusive, né? Que tem a nossa Galeria de Artes Viquete, tem o nosso Museu Histórico, o Museu da Cidade. Ali também nós temos o Museu Vitor Meireles, né? A própria Escola Antonieta de Barros, que futuramente também será um centro de cultura negra. Então, revitalizando toda essa área, né? Com certeza dará uma continuidade a todo aquele projeto que já vem desde o mercado público, o Largo da Alfândega e uma continuidade perfeita para visitação, né? Tem um projeto muito interessante, que é da Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria de Turismo, que é um corredor cultural de Ercílio a Ercílio. Da Ercílio Luz até a Ponte Ercílio Luz. Olha! Então, dali, com certeza vai dar para fazer um roteiro cultural muito importante, explicando toda a história da cidade. Vamos trazer aqui um pouquinho para a nossa conversa, que vamos puxar a cultura aqui para esse papo. Quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de um modelo de negócio muito voltado ao capital intelectual e cultural. Como está funcionando essa indústria criativa aqui na capital? Então, nesse momento nós temos uma rede de economia criativa no município de Florianópolis, junto com o Floripa Manhã, junto com a Universidade Federal, Prefeitura de Florianópolis, pensando sempre em projetos para que se possa trazer esse potencial da cidade de forma sustentável, mas, ao mesmo tempo, também trabalhando a questão do desenvolvimento econômico. E Florianópolis, por ser uma cidade turística, e não só isso, mas por ela ter esse cunho cultural, essa identidade cultural muito forte na cidade, inclusive hoje é um dos polos tecnológicos mais importantes. A gente tem aí o Sapiens Park, tem outros elementos para contribuir. Então, a gente vê que hoje está se formando uma cadeia produtiva muito importante na cidade, valorizando o potencial turístico e cultural e patrimonial, e isso tem incentivado as pessoas virem a conhecer Florianópolis. E, com isso, o desenvolvimento econômico da cidade. Porque, por exemplo, hoje nós temos um projeto lindo em Ratones, que é o Ratones Rural. A própria comunidade se organizou e criaram um mecanismo de trabalho com o potencial do próprio bairro. Então, através desse projeto Turismo Rural, Turismo de Base Comunitária, a própria comunidade desenvolve o trabalho e renda a partir do seu potencial. Então, hoje no Ninhatones tem o rio, tem os passeios de barcos, tem a senhora que tem toda uma alimentação saudável e que tem o café para receber esse turista, tem a feira de artesanato Ratonarte, que é lindíssima, que acolhe também essas pessoas que venham conhecer o próprio bairro através desse potencial do bairro. E essa é a proposta, né? A gente fazer com que os bairros se preparem, se desenvolvam dentro dos seus próprios bairros, gerem trabalho e renda, né? A comunidade ali, como exemplo aqui do Ratones ali, ela tomou a iniciativa, né? Sim. Percebeu o seu potencial turístico e aí o poder público vem para incentivar, para ajudar, para, de alguma forma ali... Para capacitar, né? Porque tem mecanismos que são importantes, até inclusive na área tecnológica, né? De formatar toda essa organização, para que possa também essa comunicação chegar às pessoas, de que ali existe, sim, um turismo rural, né? E isso é através do turismo de base comunitária, que é um projeto que teve essa primeira iniciativa no bairro de Ratones, mas a ideia é se estender para outras comunidades, né? Para que... Serve como um case de sucesso aí, né? Como um case de sucesso, que não só o centro da cidade, mas todos os bairros estejam preparados, né? Nós temos aí, nessa situação, os dois agentes trabalhando em conjunto, né? A comunidade, né? Valorizando o seu potencial e trazendo todo aquele processo à tona e o poder público, né? Também auxiliando nesse todo esse processo. Mas, como a senhora falou, não dá para esperar tudo do poder público, né? E a ideia é que a própria comunidade se aproprie, né? Porque os governos passam e a comunidade fica. Pois é, é isso mesmo. Agora a gente tem o nosso momento de reflexão. A geração de nativos digitais é constituída por crianças e jovens capazes de entender os recursos tecnológicos com muita facilidade. O comportamento dos nativos digitais reflete na forma como professores conduzem suas aulas e está mudando o processo de ensino-aprendizagem. Esse é o assunto do quadro. É o seguinte de hoje. É o seguinte. Nativo Digital. Para não se perder, o nosso último programa, eu estava com essa camisa vermelha. Estou hoje com ela de novo para mostrar que não esqueçam aquelas sete perguntas. Você que não assistiu, vai lá. É o último programa. Estou com a camisa vermelha. São sete perguntas fundamentais para nós compreendermos o processo de educação, de ensino-aprendizado na sociedade do século XXI. A sociedade da inovação, da tecnologia, da criatividade, da modernidade. E no dia de hoje, eu quero fazer uma ligação com o programa anterior. Falando de nativo digital. Eu tenho 50 anos. Quando meu pai me dava um joguinho, um carrinho eletrônico, alguma coisa de tecnologia, lá na minha infância, a primeira coisa que a gente fazia lá no Natal, por isso o vermelho, lá no Natal, abriu o presente. E a gente tinha que, depois de abrir, a gente ficava com alegria extraordinária. Às vezes, dá uma tristeza na sequência, porque o carrinho vinha sem pilha. Né? Sem pilha. E não funcionava naquele momento. Mas o maior desafio, sabe qual era? Era ler o manual. Meu Deus! O manual, às vezes, vinha em outro idioma. A gente chamava o pai da gente, a mãe, né? A tia, para ajudar a ler o manual. Quem aqui não se recorda? Bem, quem tem aí 15, 16, 20 anos, não sabe nem o que eu estou falando. Não sabe o que eu estou falando. Manual! Eu tenho três filhos, 15, 10 e 9 anos. Eles não sabem o que é manual. Ah! Quando eles baixam um joguinho novo, eles saem jogando. Eles saem jogando. É um nativo digital. É uma geração que nasceu, eu vou ousar dizer, sabendo. Ah! Não é bem essa palavra, porque não é sabendo. É que eles nasceram numa nova vibe. Eles vivem uma outra vibe. E eu perguntei, um dia desse, para um dos meus filhos. Vem cá, como é que tu conseguisse baixar o joguinho? E tu saiu jogando? Já está na terceira fase. E aí ele me respondeu de maneira brilhante. Ele assim, como assim, pai? É o seguinte, eu baixei e joguei. Eu assim, tá, mas como é que tu sabe como joga? Ele assim, jogando. Eu assim, sensacional. Isso vale para tudo na vida. Você aprende fazendo. Você não aprende escutando. Você não aprende lendo e escutando apenas. Você aprende fazendo. Quem está me vendo, presta atenção. De coisas simples a coisas complexas. Você, quando aprendeu a nadar, o professor não deu aula teórica. O professor não passou um manual para te estudar em casa. O professor falou, entra na piscina, querido. E começa a fazer assim. E assim você aprendeu mais depressa. O nativo digital, ele nasceu não sabendo. Ele nasceu fazendo. Ele está na sociedade do fazejamento. Olha, cuidado com a palavra. Entre aspas, né? Nós somos de uma geração do planejamento. Essa geração de nativo digital é a geração do colocar a mão na massa. Do fazer acontecer. Isso dá um impacto extraordinário numa sala de aula. Porque aquele professor que está no século passado dando aula expositiva, dando o exemplo que vem na cabeça dele, pedindo para ler um manual que é o livro pelo livro, ele não consegue gerar aprendizado de impacto. E os nossos estudantes têm mais dificuldade de prestar atenção nessa aula. Porque no dia de hoje, o estudante, ele quer sair na foto. Se você não está me entendendo, quando eu era jovem e aparecia alguém famoso, eu bati uma foto do famoso e guardava para mim. Hoje em dia, a gente pega e faz assim com o celular e pede para o cara ficar do lado. Ou seja, eu também sou ator do processo. Eu também quero ser o protagonista da ação. É por isso que a aula precisa ser invertida. Ah, precisa ser invertida. É protagonista o professor, mas no século XXI, o protagonismo se dá pelo conjunto. O professor com os estudantes. Professor monólogo, século passado, não tem aprendizado de impacto e ninguém vai gostar. Quem sabe nem o professor, porque dá problema na garganta. Ó, é o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso quadro, é o seguinte, aqui no Educa Floripa, hoje conversando com a professora Rosely, secretária de Junta de Turismo. Professora, trazendo aí a arte para a nossa conversa também. Qual a importância, gostaria que a senhora comentasse, qual a importância da transversalidade da arte na educação. A gente estava falando sobre cultura e não dá para desvincular arte e cultura. Não, não dá para desvincular arte, cultura e educação. Primeiro porque eu entendo que cada criança, ela tem que se reconhecer enquanto criança, nesse território adolescente onde ela vive. E para isso ela precisa conhecer a sua história, a sua memória, a sua identidade. Então, já começa por aí. E junto com isso, vem a importância da arte na vida das crianças, né? É trabalhar a transversalidade, é fazer com que ela possa expor através dos seus sentimentos muitas coisas, né? E isso possibilita que ela também, no seu aspecto cognitivo, ela consiga ter um aprendizado muito melhor, né? E a criança, ela precisa ter a arte num aspecto lúdico também, né? Porque a criança, ela aprende através do lúdico. Então, hoje, a mudança do modelo de escola, ela está diferente. A gente vê pela Secretaria da Educação, como ela tem sido dinâmica, né? Na área da tecnologia, da cultura, né? Os temas, como vem sendo abordado dentro das próprias comunidades. E a arte, ela tem contribuído muito com isso. A criança, ela precisa ter essa relação de pertencimento com a comunidade, né? E só através da arte, da cultura, da concepção do que é o seu bairro, ela vai conseguir fazer isso. E a educação, ela contribui muito. Então, nada melhor do que, através da educação, a gente está inserindo determinados conteúdos para que a criança, ela tenha mais conhecimento. Para encerrar nossa conversa, qual a sua visão da mulher no dia a dia da gestão pública, você quanto, né? Gestora pública. Sim, eu acho super importante a visão da mulher, né? Na gestão pública, porque a mulher é empreendedora. E a mulher, ela tem muito a contribuir com qualquer gestão, né? Porque onde ela coloca a mão, ela faz. É isso mesmo. Então, eu acho que nós temos que ocupar, sim, esses espaços, e não só as mulheres, mas junto com os homens, para que a gente possa, cada vez mais, avançar no município de Florianópolis. Muito bem. E faço aqui uma observação. Hoje, o município de Florianópolis tem bastante gestoras mulheres, né? Muitas mulheres, principalmente no colegiado do prefeito Topazio Neto. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista. Hoje, eu conversei com a Roseli Pereira, ela que é secretária de Junta de Turismo. Obrigado. Muito obrigada. Bom, o nosso Educa Floripa fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.